Não dá, minha família, fechei a live de novo, que eu tô tentando ver o... Eita, peguei, morri eliminado. Ah não, minha família, não dá, véi. É a segunda vez, tropa. É a segunda vez que faço isso. Pelo amor, véi. Eu não quero fechar a live não, tropa, porque eu vou tentar ver o chat, aí fecha a live sem querer. Então desculpa aí, bora que bora dá-lhe que dá-lhe. Quem quiser deixar o likezão nos três, nos dois vídeos que eu conselhei aí, pode deixar o like, vai me ajudar demais. Vambora, vai me ajudar muito, tropa, quem quiser aí deixar o likezão, vai me ajudar demais. Beleza? Eita. Vai deixando aquele like, sono, tropa. Eita, vambora. Vambora, minha tropia, vambora. Vambora. Vambora, minha tropia, vambora. Valeu, Carlos Eduardo. Seu mito. Seu mito. Seu mito. Olha lá, tem cara lá na frente, lá 220. Só amarelo, hein? Só amarelo. Eita, já foi um. Já vou tentar finalizar. Que não é verrujadão, tropa. Eita, cara aqui comigo. Ah, só peitão de doze, mano. Não tem como, não. Só peitão, mané. Caraca. Vou comprar o tupu, mano. Que cê é doido. Só foi peitão. Ai, já subiu aquele capo insano, carinha ali de deserto. É, só capa minha. Se não subir capa, eu nem jogo. Morriu ali. Até eu vou comprar a Topsum. Vou comprar a Gelo. Jogar essa última, vamos jogar Marranqueadinho. Tôzinha já, insano. Nova atualização da lacada de papel no Free Fire. Fiz que em top. Só deu por três dias, mas dá pro gasto. Esse cara vai pensar que a gente tinha subido. Vou ficar aqui camperando. Esse cara vai tomar sol famoso. Ah, não, mano. Não dá, velho. Cê é doido. Caraca, velho. Que raiva. Aí o outro, só é camper. Achou que era ranqueada. Cê é doido. Aí, tudinho embaixo. Olha. Vamos ver se os caras vão ganhar essa partidinha pra nós. Um tá de doze véio, outro pulou. Deitou um. Um tá doze véio, outro tá com a nova arma, né? A submetralhadora. Deixou miado. Deitou mais um. Boa. Sensibilidade do menino. Cê é doido. Puxou outro. Tá só? Só, só tá ele. Eita, deitou mais um. Jogou muito. Ih, morreu. Vambora, vambora. Vambora, doidão. Eu vou jogar de novo com a submetralhadora. Tops. Vou jogar com a submetralhadora. Comprar um coletinho. Senão, os caras vão arrancar meu pulmão. Cê é doido. Eita. Tá atenção aqui. Senão, não vou ruxar de bocão. Senão, eu vou tomar o famoso. Eu vou ficar aqui só no camper. Não, eu vou ir com os caras ali. Acho que os caras todos subiram o ponte. Um tá na beirada com o cara. Pô, naquele cara me matou. Um com 126 de capo em mim. Eita, pulou um aqui. Toma, já foi. Já finaliza. Ai, não. Já foi outro. Já finalizei também, tropa. Aqui não tem essa de deixar salvar, não, fi. Cê é doido. Só tem uma aí em cima. Eu vou pegar a W daquele cara. Se ele tiver com duas AW, é Mac. Não. Vou pegar essa WM aqui, ó. É, atirou, trocou, fi. É assim mesmo. Atirou, trocou. Valeu as três pessoas que estão assistindo a livezinha insana. Não vou jogar de duas AW não, senão tem risco de nós perder essa partida aqui. Então vai jogando só de duas AW, insana. Só de duas AWM. Já vou pegando aqui, tropa. Ó. Eita. Vambora. Vambora, meu pivas. Eita, ativei a lockzera. Os caras dentro, vai vindo tudo aqui comigo. Aqui os caras nem vai ver. Vou ter certeza que um vai querer pegar pelas costas e eu vou ficar protegendo desse lado. Não sei se eu vou pegar na negativa aqui do lado. Não sei se eu vou pegar na negativa. Tropa, bora compartilhar a live. Vai ficar top aqui, hein. Olha lá, lá em cima, ó. Tomou 150? Eita, tomei 150 também, doidão. Eita. Tomei a daço. Tomei a daço. Eita, pega. Ah, não, mano. Morri pra zona. Aí trollou. Aí trollou. Poxa vida. Ah, não. Aí trollou a live. A live só tá um pouquinho atrasada, tropa. Talvez deve voltar, beleza? A live só tá um pouquinho atrasada. Daqui a pouco deve melhorar aí. Aí ó, mete famoso. Bora ganhar essa daí. Eita, eita. Segui, hein, fi. Tá cego, tá cego. Esse daí não tem como não. Tá ceguinho. Ah, não. Tropa, eu perdendo o rumo do mestre aqui. Tropa no CS. Tem que... Tem que comentar, doidão. Tem que comentar. Vambora, vambora. Vê se nós conseguimos aqui jogar uma... Tentar jogar mais uma partidinha do CS. Pelo menos tem que dar um bunhal do CS, né? Pelo menos um bunhazinho tem que dar. Vou tirar essa esquina da laca de papel. Tirar essa esquina aqui da laca de papel. Delicado. Essa esquina que o Free Fire deu, ó. Só tá por 43 horas, né? Que isso aí é hoje, amanhã. Esquina topzinha. Daqui a pouco deve lançar aqui no jogo. Vou botar aqui a esquinazinha que eu jogo. Todo dia. Não troco ela por nada. Não é essa blusa não, Top. É essa blusinha amarela aqui, ó. Me chamou aqui, ó. Aceitei, hein, Tropa. Aceitei. Amigo meu, Tropa. Aceitei. 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 Pô, geral que a esquerda lá casa de papel, pô, aquela lá casa de pé bel já perdeu a moda já, pô, tem que ser aquela roupinha, aquela blusinha do ouro, aquela calçazinha assim, básica, tem que botar aquele chinelinho da Loki, tá ligado, coisa mais que leve, mas pra mim, pra mim tá parecendo que eu tô com a esquina na casa de papel, mas bora assim mesmo, pra mim tá parecendo que eu tô com a casa de papel, atirou, trocou, ó, pei, come aí, troca, pei, atirou, trocou, troca, pei, só dá aquele famoso três capas, ó, os moleque falando tanto, que cê é doido, eita, aí, tá galerão, eita, sem nem falasse, ó, o doido, ó, o doido falando, ó, o doido falando, eita, já vou mudar, não sei se eu muto, muto eles, vou mutar eles, pra jogar normalzinho mesmo, só nós, não sei se eu muto, bora jogar sim, se eles ficarem falando muito, eu vou mutar aqui, senão eu não vou concentrar aqui, vambora, pulou um lugarzinho, não, nem tem loot, provavelmente ali deve ter uns cinquenta cabeças, aqui, quatro casinhas, um pra cada, cê é doido, a minha tem, a minha é de dois andares, a minha tá mec, a minha tá mec, subiu aqui em cima, aí, vou tentar lutar essa casinha aqui, hein, doidão, eita, já saca da cá, pega aquela mochilinha 3 insana, eita, tá ligado, vambora, esse moleque nem sabe o que eu tô fazendo live, a internet tá lagando já, cê é doido, filho, se lagar a internet cair, a live cai, ó, já vou pegar, né, tô bem de loot, hein, só falta um pouquinho de AR, pra mim tô bem de loot, vou botar, onde que eu vou botar esse negócio, aquele bagulho da live, velho, eu vou botar aqui esse bagulho da live aqui, pô, mano, aí ferrou, hein, esse bagulho ia te dar live aqui, vou botar no mapa, vou botar no mapa, no mapa não tem nada a ver, bora tentar lutear o máximo possível pra dar aquele boiazão, pensei que acho que deve ter uns caboclo aqui, que deve chegar agora ali a pouco aqui pra lutear, ó, já vou pegando essa m60 aqui, que eu não sei jogar de AK, tropa, não sei jogar de AK, pra mim AK é boa, AK é boa, aqui a nova atualização que teve aí que veio, aumentou o dano dela, lá, é boa, mas pra mim, eu não sei, parece pra mim o tiro delas vai me ter espalhado, tá ligado? Se você estiver me escutando aí, tropa, vocês falam aí, porque eu muto eles, pô, manda aí no chat, aí vocês tem que falar, senão aí o bagulho fica complicado, tem que deixar aquele, pelo menos o likezão, quem deixar o likezão me fortalece em peso, tá ligado, que o likezão fortalece demais, aí chegou daquele bipode, aí o moleque tá falando pra eu falar alguma coisa, aquele, opa, suave, falou que tem um cara aqui, eita, tomou aquele ruxadão insano de cabo, foi de Bocóvis, tomou o famoso, fi, eu tô, cê é doido, fi, não vou ir não, vou segurar meus pontos, tu é doido, homem, vou segurar aquele meus pontos insano, fi, oxe, hoje eu quero pegar meu mestre, fi, se eu não pegar meu mestre, eu não chamo o Gabriel não, fi, mete o pé daí, doidão, senão vai tomar o famoso, ai, ó, olha lá, olha lá, eu avisei, eu avisei, vai tomar o famoso, eu avisei, avisei, vai tomar o famoso, você é doido, tropa, vou segurar os pontos aqui, que insano, fi, eu avisei, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto